Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês nesse tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, sim. Pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, de segunda a quinta-feira, entre 10 e 11 horas da noite, tem relato ao vivo pra vocês. E aí, nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo. Às 11 da manhã, todos os dias, tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. De segunda a sexta, também tem Almanac Assombrado com o Matheus em algum horário por aí, que você vai descobrir, vai ver a hora que tiver lá postado. Pessoal, não deixem de visitar a nossa loja virtual, alojassombrada.com.br e não se esqueçam, é claro, de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Deixa o like. Vamos, então, ao relato de hoje, que é este daqui. Minha avó conta. Tem dois relatos, na verdade, dois relatos dentro deste relato. Vamos lá. Olá, assombrados, Ana, Matheus e Pequenos, tudo bem? Vou lhe enviar dois relatos dos muitos que a minha avó materna conta. Acho que é um moço, tá? Que nos conta essa história. Hoje a minha avó está com 76 anos. Não lembro assim tão bem dos detalhes. Isso pode não dar tanto medo em quem não viveu. Mas eu, no lugar dela, teria me acabado de medo. Vamos lá. Primeiro relato. A Sombra Negra. Isso aconteceu em 1973, quando a minha mãe era bebê de colo ainda. Em uma cidade no interior de Pernambuco. Bom, a minha avó estava na casa de sua mãe, da minha bisa, com a minha mãe e outras pessoas, na calçada, conversando. Era por volta de seis horas da tarde e o sol já estava se pondo. E como não tinha iluminação elétrica, a rua e as casas já escureciam. Então, eles ouviram gritos e choros na casa vizinha, onde vivia uma mãe com três filhos. Dois filhos grandes e um bebê, de um ano mais ou menos. Eles correram até a varanda, pois imaginaram que talvez um malfeitor quisesse atacá-los. Então, a minha bisa mandou que a minha avó deixasse os homens irem na frente. Minha avó disse que queria e tinha que ser logo. Que ela queria ir e tinha que ser logo. Acho que é isso. Eles chamaram, chamaram e só ouviam-se os gritos e os choros lá dentro. Então, ela mandou arrombarem a porta, pois os gritos e aqueles choros estavam mais altos e mais desesperadores. Um dos homens chutou a porta com muita força e conseguiu escancarar a porta. Minha avó já foi entrando, chamando pela vizinha que gritou. Estamos na cozinha. Então, minha avó mandou que pegassem um candeeiro na casa de sua mãe e alguém que não sei quem foi lá buscar. Nesse momento, ouviram uma voz grossa, dizendo que ia pegar a todos. Nisso, a minha mãe começou a chorar, que era bebê de colo. A pessoa chegou com o candeeiro e a minha avó foi adentrando mais a casa e os homens ao seu lado. E a minha mãe chorando no colo dela, e ela entrando. Quando chegaram na cozinha, a mãe e os filhos estavam num canto, encolhidos, olhando para o fundo da cozinha e para lá apontando. Minha avó diz que era uma sombra muito densa e muito negra. Ela não tinha forma definida. Era grande e parecia flutuar. Então, ela começou a rezar o credo com muita força e ouviu os passos dos outros correndo para fora da casa. Mas ela permaneceu rezando com fervor. Minha mãe chorava mais alto ainda, e aquela massa escura ria com uma voz grossa e sarcástica. A mulher dizia, Ele está mais perto, é o nosso fim, socorre! Então, a minha avó sentiu um calor muito forte, como se fosse fogo, realmente. E começou a rezar o credo de trás para frente, até que ouviu aquilo gritando alto, um grito sofrido. Então, ela abriu os olhos e foi cercada por uma forte luz branca que vinha do quintal. E foi encadeada por uma forte luz branca que vinha do quintal. E tomou conta da cozinha, aquela luz. Ela se abaixou, abraçando forte a minha mãe e voltou a rezar. Em segundos, o silêncio tomou conta. E ela abriu os olhos e viu a mulher e as crianças abaixados e abraçados também. Rapidamente olhou para onde estava aquela coisa antes e não tinha mais nada. Então, quando ela ia se levantando, uma chama em forma de bola saltou do fogão de lenha na direção dela, muito rápido, e percorreu a cozinha. Quicou na mesa ao impulsionar para cima e se espalhou em pequenas chamas e sumiu. Então, ela disse a eles que podiam se levantar, pois o mal tinha ido embora. A mulher e as crianças soluçavam ainda e correram para abraçar a minha avó. Uns dois meses depois, eles se mudaram de lá e nunca mais tiveram notícias deles. A casa ficou abandonada até 2007. Eu vi a casa algumas vezes que fui para esse bairro. Estava toda vandalizada, tinha uma energia muito ruim, até mesmo na calçada. Minha avó conta que aquilo veio através dos xingamentos que a mulher dizia para os filhos. Aquilo veio por conta dos xingamentos que a mulher com os filhos e com o marido faziam, pois este mal parava em casa. Não deixava que passar... Nossa, gente, o que está escrito aqui? Deve ser corretor automático. Aquilo veio através dos xingamentos que ela dizia com os filhos e com o marido. Ela xingava os filhos e o marido, é isso? Pois este mal parava em casa. Não deixava que... Não entendi nada aqui. Mas os deixava carentes de afeto e atenção. Enfim. Tinha uma coisa lá que veio por ela xingar muito, é isso? Então... E aquilo foi crescendo e aquilo se tornou aquela coisa ruim, aquela massa negra disforme. Eu, hein? Segundo relato, então, o que levou o meu tio para fora? Vamos ver. Esta história se passou em janeiro de 1980, quando a minha mãe tinha seis anos. E uma escadinha de irmãos mais novos, sendo o mais novo o protagonista do relato, tendo quatro meses de vida. Sim, menino prodígio. Zoeira à parte, vamos ao relato. Era por volta das oito horas da noite, a minha avó, a minha mãe, dois tios meus, estavam na vendinha que a minha avó tinha, na frente de casa. Essa vendinha tinha entrada pela sala da casa e uma janela que dava para a rua, onde, ao abri-la, formava-se um balcão por onde passavam as mercadorias. Era tipo um trailer, só que de madeira. Meu avô estava na cozinha, jantando, e meu tio de quatro meses, o mais novinho, estava deitado em um colchão na sala. Só que do lado de uma parede que não se via da vendinha. Guardem-se detalhe. Do lado de uma parede que não se via na vendinha. Não via da venda. Então, chegou um pessoal para comprar algumas coisas. Minha avó conta que foi tipo seis pessoas de uma vez que chegou. E a minha avó chamou meu avô para ajudá-la com o dinheiro. E meus tios e a minha mãe iam pegando o que o pessoal pedia e colocando no balcão. Então, meu tio, que aqui vou chamar de Augustinho, ele chorou. E a minha avó mandou que uma tia minha fosse vê-lo. E essa tia logo voltou e disse que não. Que ele estava dormindo ainda, que ele não tinha chorado. Estava dormindo. Então, continuaram o que faziam. Uns quinze minutos depois, tudo acalmou. E a minha avó disse que meu avô terminasse de jantar, pois logo o Augustinho acordaria. E ela ia amamentá-lo. E meu avô ficaria na venda. Meu avô passou direto para a cozinha e sentou. Para terminar de jantar. Olha, parece que ele cegou. Ou deu um tilt no cérebro dele, não sei. Pois ele diz que não se lembra de nada desses segundos entre a saída da venda e a cozinha. Então, a minha avó mandou a minha mãe colocar as duas crianças mais novas para deitarem. Pois estava tarde depois para que ela fosse deitar com o Augustinho. E depois fosse deitar com o Augustinho ao saírem. Bom, para que ela colocasse as duas crianças para dormir e depois fosse deitar com o mais novinho, com o Augustinho. Ao saírem na porta, minha mãe deu um grito. Minha avó já levantou e disse, misericórdia, o que foi, menina? E ela disse, o Augustinho não está aqui. E a minha avó disse, teu pai deve estar com ele. Nisso, ele já vinha dizendo, não está aqui não. Que brincadeira senhora é essa? Brincadeira senhora. Minha mãe e meus tios já começaram a chorar, pois gostavam muito do irmãozinho e achavam que ele tinha morrido, sei lá, virado estrela. Minha avó mandou eles calarem a boca e irem buscá-lo onde ele estava. Mas eles insistiram, dizendo que não pegaram o bebê. E que não daria nem tempo, pois eles estavam quase na porta da venda e a minha avó viu. Meu avô já pegou a espingarda e saiu de casa, a fim de ver se alguém tinha roubado o bebê. Minha avó foi procurando pelos cômodos na esperança de, sei lá, ele ter começado a engatinhar e ter ido atrás de algum atrativo. Nisso, os vizinhos já chegaram, pois moravam razoavelmente perto e ouviram os choros. Então, começou a busca pelo Agostinho. Uma prima mais velha da minha mãe ficou na casa, trancada com eles e os adultos foram procurar. Gente, lá era na época um bairro novo, tinha poucas casas e todos se conheciam. Na parte de trás da casa tinha um quintal com cerca de arame, onde tinha galinhas e tudo mais. Lá foi olhado tudo, até mesmo dentro do galinheiro. Mais ao fundo era o terreno da minha bisa paterna, onde tinha um barreiro e até cogitaram ele ter se afogado lá. Para quem não sabe, barreiro é um buraco, tipo uma cuia, coberto com cimento, em alguns casos onde armazenam água, para tomar banho, lavar roupa ou até mesmo para beber. Hoje, graças a Deus, a maioria das famílias tem poços ou até mesmo água na torneira. Enfim, as buscas foram feitas por todos os vizinhos e por todo o perímetro de mais ou menos 400 metros. E nada de encontrar o bebê. Minha avó já estava inconsolável. Quem teria pego um bebê de 4 meses só por brincadeira ou para fazer o mal ali? Minhas bisas, meus irmãos e meus cunhados, e os cunhados da minha avó foram chamados para ajudar, para rezar. Cada um fazendo uma promessa, cogitando uma possibilidade, até que ouviram ao longe um choro. Então pararam e prestaram atenção de onde vinha. Meu avô correu na frente e todos o seguiram. Pasmem, o choro vinha de trás do terreno da minha avó, onde todo mundo já tinha olhado tudo. Mas meu avô parou e todos, absolutamente todos, viram um círculo perfeito de fogo, com chamas de uns 40 centímetros e o meu tio, bebezinho, no meio, chorando. Meu avô correu e o tirou daquele círculo de fogo. Nisso o fogo apagou. Assim, do nada veio e do nada se foi. Não deixou marca nenhuma. Minha avó correu, cheirou ele, abraçou, perguntando o que foi, quem é que foi. E ele logo começou a rir. Até hoje isso é um mistério na nossa família. Não tem explicação, de verdade. Espero que tenham gostado e logo mandarei outros relatos. Beijos. Cara, ele foi abduzido, retornou num círculo de fogo. Foi o saci? Alguma coisa do tipo? Eu não duvido não dessas histórias, só não sei o que acontece. As crianças somem de um canto e aparecem no outro. Quando aparece, graças a Deus, aparece alguns de volta. Outros... Mas somem assim. Minha mãe conta, já contei aqui pra vocês que ela era criança quando um bebê, desapareceu lá no sítio. Dessa forma também, sumiu do nada. Juntou todo mundo procurando, vizinhos procurando pelo meio do cafezal. Tudo, tudo. Olhando, olhando. A criança era pequena ainda, sabe? Não falava, eu acho. Nem falava ainda. Até que, de repente, todo mundo procurando com um lampião pra cá, outro pra lá. Todo mundo se juntou. Uma árvore de café farfalhou assim, como se alguma coisa tivesse saído dela ou ainda não sei. E aí eles foram até aquela árvore ver. Quando chegaram naquele pé de café, o menino tava sentado debaixo do pé de café, circundado por flores. Nesse caso, foi um círculo de flores que foi deixado em volta do menino. Ninguém sabe, ele não sabia falar pra explicar o que aconteceu, mas tava ali sentadinho. E aí? O que que faz isso? Rápida crianças? Bom, e ele ficou bem. Menomalho. Mas imagina o desespero. Credo. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se alguém tiver uma história parecida, manda pra gente, tá? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos. Fui! E aí? E aí?